Para quem gosta de piano, agora nós temos uma música bonita, que é o concerto nº 8, a obra 246, primeiro movimento de um concerto para piano de Mozart. Vamos conferir. Música É interessante porque em inglês tocar piano é play, play piano. Em francês também, jouet. Ou seja, a menina, ela brinca, né? Ela brinca no piano com toda essa técnica, mas ela faz de maneira tão espontânea. Isso é pianista mesmo. Muito bonito. Eu tenho agora aqui mais uma reflexão, depois nós vamos ler as participações que estão chegando. Outra frase, ampliando um pouco mais do texto bíblico da parábola dos trabalhadores da vinha, diz assim, Mais uma vez essas palavras ecoaram espiritualmente durante a celebração daquele sínodo dos bispos em 80, realizado do dia 1º ao dia 30 de outubro do ano de 1987. Essa exortação é, portanto, de 88. trilhando os caminhos do concílio e abrindo-se à luz das experiências pessoais e comunitárias de toda a igreja e no mundo inteiro, os padres conciliares, enriquecidos por sínodos precedentes, abordaram de forma específica e ampla o tema, a vocação e a missão dos leigos na igreja e no mundo. Nesta Assembleia de Bispos, esteve presente uma qualificada representação de fiéis leigos, homens e mulheres, que deram um precioso contributo aos trabalhos do sínodo, como publicamente foi reconhecido na humilha de encerramento. A humilha, agora, abre aspas, Demos graças pelo fato de, no decorrer do sínodo, pudemos não só alegrar-nos pela participação dos leigos, mas ainda mais porque o desenvolvimento dos debates sinodais nos permitiu escutar a voz dos convidados, os representantes do laicato, provavelmente de todas as partes do mundo, dos diversos países. E isso nos permitiu aproveitar as suas experiências, os seus conselhos, as sugestões que promanam do seu amor pela causa comum. De olhos postos no pós-concílio, os padres sinodais puderam constatar como o Espírito tem continuado a rejuvenescer a igreja, suscitando novas energias de santidade e de participação em tantos fiéis leigos. Prova-o, entre outras coisas, o novo estilo de colaboração entre sacerdotes, religiosos e fiéis leigos, a participação ativa na liturgia, no anúncio da palavra de Deus e na catequese, a multiplicidade de serviços e de tarefas confiadas aos fiéis leigos e por eles assumidas, o radioso florescimento de grupos, associações e movimentos de espiritualidade e de empenhamento laicais. A participação cada vez maior e significativa das mulheres na vida da igreja e o progresso da sociedade. Então, estão aí essas considerações da exortação apostólica muito, muito importantes. Então, nós vemos aí, em primeiro lugar, está citando a participação, a igreja, portanto, distribuindo tarefas, mas, na próxima reflexão, terminando, nós vamos começar a perceber que a tarefa principal dos leigos ainda não é esta. As participações aí? Vamos lá. Primeiro, tem umas aqui do programa do sábado passado sobre a Páscoa Volelas. A Lúcia Costa Valdo, do Bairro Anchieta, disse que o programa foi belíssimo, dá parabéns ao senhor e toda a equipe e uma feliz Páscoa. A Irene Lopes, Bom dia, Padre Cândido, estou gostando muito do programa. E sobre a Vigília Pascal, gosto muito e nem sinto ficar lá três horas, como o senhor disse. Obrigado. Muito bom. O Bernardo, Rio Grande do Norte, está sempre assistindo a gente aqui, disse que as reflexões do programa de Páscoa foram belíssimas, manda um abraço. E hoje ele manda uma outra participação. Parabéns pela reflexão social e moral. O que está faltando no nosso país é uma sociedade consciente de seus deveres e obrigações. Que nossos pastores tenham um papel não somente religioso, mas também de um orientador social. Aproveito para parabenizar a TV Horizonte e a TV Aparecida pelos programas de debates e reflexão junto com a sociedade. Precisamos unir todas as forças para que tenhamos um país mais humano e social. Que bom, que bom. O André Nascimento comenta pelo Facebook. Ótima oportunidade hoje da Igreja Católica demonstrar o verdadeiro líder que temos, que é Cristo ressuscitado. Infelizmente, não crê que seja esta a pauta da homilia do sacerdote. Muito menos o arrependimento dos nossos pecados. Perde a nossa Igreja, perdemos nós os católicos, perde o país. Destaca-se apenas um senhor político condenado e uma filosofia decadente e superada a história. Abraço fraterno. É, o doutor André está se referindo à missa que está sendo celebrada, e é missa mesmo, infelizmente, que está sendo celebrada por Dom Angélico, Angélico Sândalo, acho que é Sândalo. E, na verdade, é uma missa um pouco estranha. A primeira música foi Maria Maria, de Milton Nascimento. Belíssima música, mas não é litúrgica, né? Então, tudo bem. Vamos aguardar os acontecimentos. A Luzia Gurgiel, pelo Facebook, também nos dá bom dia e comenta. Já nascemos com uma missão, não é mesmo? Cabe a nós manter viva a proposta que Jesus tanto pede, que é viver bem e se depender bem, se depender, viver bem, se depender de nós. Quero participar do sorteio, pois amei os prêmios que ganhei e quero doar essas maravilhas para alguém. Certo. Luzia é a mãe do Guilherme, né? Ela é lá de Ponte Nova, um grande abraço a ela. E ela disse assim, no que depender de nós, né? E o Sérgio Nogueira comenta, Os legos têm um papel indispensável na igreja e no mundo, porque a graça de Cristo continua presente em tantos corações, os quais impulsionam dar abundantes frutos na caridade. Muito bem, então temos aí as participações, nós temos ainda quanto tempo? Eu posso, já está um minuto. Então já estamos concluindo este quarto bloco, vamos no próximo terminar a nossa reflexão da exortação apostólica, mas ela vai continuar ainda nos próximos programas. Agora, nós, eu escolhi, nós não, eu escolhi a exortação apostólica, apesar de ter sido em 88, né, bastante tempo já, mas vocês vão perceber como ela é muito atualizada e mais do que isso. Nós não chegamos nem a 5% do que é proposto teoricamente pela exortação apostólica. Então ela precisa fundamentar, ela precisa fundamentar esta perspectiva da igreja com o mistério de comunhão em que os leigos são parte integrante e não um acessório. Voltamos daqui a pouco.